Boa tarde a todos. A número legal, sobre a proteção de Deus, iniciando os nossos trabalhos. Convoco sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, uma após a outra, após a sessão ordinária do dia 4 de dezembro, terça-feira, para apreciar a nossa fase final os seguintes projetos de lei, PL 3626, subvenção JJM, PL 3627, subvenção Estela Mares, e somente para leitura e deliberação dos projetos de lei de número 3674-18, 3692-18, 3693-18, visto que não temos número para seguir a presente sessão, dou por encerrada a presente sessão.